Olá, eu sou a Rafinha e hoje vou falar sobre qual a melhor bomba d'água para puxar água de poço. Mas antes de começar, gostaria de pedir que você curta, comente e se inscreva para fortalecer nosso canal. Não estamos acostumados a pensar em bombas d'água, muito porque não precisamos dela no dia a dia, afinal temos água encanada na maioria dos lugares. Mas em muitos casos essa bomba é extremamente útil, e em alguns casos é a única solução para conseguir água onde se precisa. As bombas são normalmente usadas para bombear água de poços artesianos ou cisternas, mas tem outros usos, como irrigação de lavouras e até mesmo drenagem de água de áreas alagadas, necessário em algumas casas e prédios. O principal fator na escolha de uma boa bomba d'água é saber comprar aquela que realmente atende às suas necessidades. Aqui você encontra algumas dicas úteis para escolher a que você precisa. Como escolher uma bomba para poço? O fator mais importante na hora de escolher uma bomba de água é a sua potência, que determina se ela tem capacidade suficiente para bombear a quantidade de água necessária que você precisa. Para determinar a potência exata, é melhor contratar um profissional para fazer os cálculos, pois existem vários fatores importantes a serem observados, dos quais você deve considerar. A localização da fonte da água, principalmente quantos metros de profundidade, onde a água será entregue. A largura do tubo que você pretende usar. Também é importante ficar atento a qual fonte de energia é melhor para a sua bomba d'água. Existem várias opções, sendo as mais comuns as bombas d'água elétricas, movidas a combustíveis como diesel e gasolina, e a energia solar. Cada uma destas bombas tem características, vantagens e desvantagens próprias no que diz respeito à instalação, devendo a escolher tendo em conta o local de instalação e a frequência de utilização. Em relação à marca, não se preocupe muito. Quase todas são de boa qualidade atualmente, com pelo menos um ano de garantia. Então a escolha realmente deve ser mais baseada nas características da bomba d'água para poço artesiano. Se você gostou deste vídeo, não deixe de comentar, curtir e de se inscrever para fortalecer o nosso canal. Fique com Deus e até a próxima!